Olá, minhas amigas, minhas amigas, sejam todas bem-vindas mais uma vez ao canal Tair Pesca e Conexão e que Deus esteja sempre presente na casa de cada um de vocês. Pessoal, voltei aqui na lagoa, já é 6 e 10 da manhã, chegando aqui para poder fazer mais uma pescaria. Está clareando o dia, o dia já deu uma clareada aí pessoal, as varinhas já estão ali na água já, já está tudo escada, está com minhoca, massa e lambarim. Olha para vocês verem o lugar amanhecendo aí. Então vamos ver o que vai estar saindo hoje, nesse segundo dia de pescaria aqui na lagoa pessoal. Ontem bateu um piau muito bom, vocês viram né, bateu traíra. Aí vamos ver hoje aí, esfriou um bocado e está saindo um pouco de neblina aí. As varinhas aí, vamos ver o que vai estar saindo aí para a gente. Desde já, já agradeço a cada um de vocês aí por estar assistindo o canal aí, escrevendo, viu? Deixando os comentários, muito obrigado mesmo a cada um de vocês pessoal. E mandar um abraço a todos os inscritos aí do canal, e a todos vocês que estão comigo sempre aí nas live aí, meu muito obrigado mesmo. Aí pessoal, já bateu uma trairinha aí já. Aí meus amigos, olha que maravilha, a primeira do dia, olha, primeira da manhã. Vai para todos vocês que estão assistindo o canal aí, muito obrigado mesmo. É a primeira trairinha aí, olha que maravilha pessoal. Cedo, cedo, cedo já bateu uma, vai estar bom pessoal. Vou estar tirando ela aqui meus amigos, vou estar tirando ela aqui. Aí pessoal, já bateu a primeira, ela está pequena, aí olha, foi para a vida pessoal. Aí olha que maravilha, já foi para a vida, deixa ela crescer mais pessoal. Deixa ela crescer mais, depois a gente pega ela grandona. Para vocês verem né pessoal, já saiu uma trairinha aí, olha, o sol já está começando a sair já. Daqui a pouco vai melhorar, olha. Ah, para vocês verem o sol já está começando a sair, a neblina já está indo embora. Aí as varinhas estão aí, já tem varinha beliscando. Ali está ainda quieto. As varinhas estão dando uma beliscada aí pessoal. Está dando umas cutucadas. Lugar muito bonito, viu meus amigos. Lugar muito bonito. Obrigado.